Pois é, boa tarde pra você, Stanley, boa tarde pros nossos telespectadores e foi mesmo o pai do bebê que botou o anúncio de venda dele no site, né, Stanley? Pois é, ô Laura, eu como especialista modéstia à parte que sou na área da infância, não consegui mensurar até agora, vou deixar pra você trazer as atualizações pra toda Minas Gerais, um bom trabalho pra você, amiga. Ok, obrigada, bom descanso pra você, até amanhã. Hoje o Jornal da Alterosa vai mostrar até que ponto a empresa, dona do site de vendas, é responsável pelo que as pessoas anunciam ali. Isso não deveria ter um controle maior e melhor e se pode ser responsabilizada. O anunciante pai vai responder à justiça porque cometeu crime com pena prevista no Estatuto de Proteção à Criança e ao Adolescente. A Bimael Moreira Caldeira Costa foi preso na casa da sogra, em Birité, na região metropolitana. Ele estava na companhia da mulher do bebê recém-nascido, que foi anunciado no site de compras, e dos outros dois filhos. O mecânico foi detido em flagrante. Os crimes estão previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 232 e 238. O 232 é em virtude de expor a criança a um constrangimento, e o 238 é o fato de oferecer a criança por promessa ou recompensa. Segundo a polícia, num primeiro momento, a Bimael negou ter sido o autor da postagem. Mas depois de ser confrontado pelos investigadores, o homem assumiu que anunciou o filho como uma brincadeira e que não pretendia vender a criança. O mecânico de 24 anos isentou a mulher de qualquer responsabilidade, apesar de a polícia ter encontrado na lixeira da conta de e-mail dela a confirmação da postagem no site. A mulher foi ouvida e liberada, mas continua sendo investigada. As crianças, inclusive o bebê, estão com a mãe na casa deles, no bairro Tropical, em Contagem. Chegou e foi dormir. Não conversou com vocês? Não. Foi direto para casa mesmo. As fotos do bebê foram retiradas do site de compras logo depois de o caso ganhar repercussão. Esse advogado explica que plataformas como essa não têm obrigação de monitorar previamente o conteúdo de publicações de terceiros. Porém, de acordo com o marco civil da internet, eles têm sim o dever de retirar aquele conteúdo e sob pena de responder civilmente pelos danos causados. E igualmente, eles têm o dever de cumprir com aquilo que eles colocaram em seus termos de serviço. Ou seja, se ele coloca que não admite nenhum tipo de conteúdo ofensivo ou ilícito, uma vez que ele recebe uma denúncia pela própria ferramenta do site, ele tem sim o dever de apurar aquilo e se for o caso retirar. Um casal de noivos foi alvo de um outro tipo de crime que está muito comum nas ruas de Belo Horizonte. Foi assaltado à mão armada na região da Pampulha no fim de semana. Os bandidos levaram tênis, celulares, dinheiro e até as alianças dos dois. A gente fica indignado mesmo de saber que a gente está na mão deles. Medo e revolta pelo crime. A jovem e o noivo que pediram para não ser identificados foram vítimas de um assalto no conjunto Nova Pampulha, na capital, quando voltavam de uma apresentação da banda dele, que é músico, na madrugada do último domingo. O casal estava acompanhado de um amigo e passava aqui por essa rua por volta de 5 horas da manhã, quando o carro deles foi fechado pelo carro dos criminosos. Os dois bandidos desceram armados e apontaram um dos revólveres para a cabeça do motorista e exigiram que eles passassem tudo o que tivessem. Só fecharam o carro e já desceram armados, gritando todos os tipos de palavras possíveis e já colocou a arma na minha cabeça. Eles levaram o celular, tênis do meu noivo e do produtor da banda, dinheiro, uma quantia até razoável em dinheiro e as nossas alianças de noivado. A aliança, na realidade, é a coisa que mais deixou a gente marcado, nem pelo valor dela, mas pelo valor sentimental mesmo. Após tentar contato pelo 190, sem sucesso, as vítimas foram até uma companhia da PM. Ao checar a placa do carro usado pelos criminosos, outro baque, o Granciana Vermelho havia sido roubado minutos antes do assalto ao casal, em frente a uma padaria num bairro vizinho e usado em outros roubos naquela madrugada. A coisa está aí acontecendo na cara de todo mundo e ninguém faz nada. A polícia não pode estar em todo lugar, em todo o tempo, mas a PM pode sim dar batidas em locais de criminalidade alta e recolher essas armas, tirar essas armas das ruas. No sul do estado, bandidos assaltaram e incendiaram um ônibus na cidade de Machado. Nossa, que coisa de gente! De acordo com a polícia, o motorista contou que fazia a linha Santa Luísa com uma passageira e ao parar no ponto final, foi surpreendido por cinco homens encapuzados. Um deles estava com um galão de gasolina. Eles renderam o motorista e o cobrador, pegando 100 reais em dinheiro, em seguida exigiram que os dois descessem do ônibus. Eles atearam fogo e fugiram. Até o momento, ninguém foi preso. A região de uma casa de shows de Juiz de Fora tem sido cenário de cenas de violência, baderna com jovens e até tiros. Um vídeo feito na madrugada de domingo para segunda mostra um rapaz de arma em punho andando pela rua e cenas de agressões físicas e gritaria. Essas imagens feitas por moradores mostram o confronto entre jovens. Nesse outro vídeo, um rapaz aparece segurando uma arma de fogo. Era madrugada quando o jovem se aglomerava em frente a uma casa de shows. Entram, pegam a bebida, vêm para fora. Quando chega a certa hora, é briga, garrafada para todo lado, entendeu? A busca de solução foi parar na justiça. Já tem um ano que a gente pediu providências para ser tomadas contra um bar aqui que virou bar e aboate ao mesmo tempo. Nós viemos ao local na noite dessa terça-feira, mas o estabelecimento estava fechado. Nossa equipe tentou fazer contato por telefone com o proprietário, mas ele não atendeu as ligações. Para a polícia militar, o problema no Alto dos Passos é pontual. Nesses locais nós tivemos briga, perturbação do sossego e disparo de arma de fogo de domingo para segunda-feira. Não tem outro jeito. A PM tem que dar batida lá sempre para coibir essa baderna. Foi assim aqui na Praça do Papa, onde acabaram as tais segundas sem lei. Agora a notícia da política nacional. Apenas 10% da população aprova o governo Dilma Rousseff, segundo um levantamento do Ibope, divulgado hoje com entrevista a 2.002 pessoas em 142 municípios brasileiros entre os dias 17 e 20 de março. E olha, depois do PMDB, mais nove partidos ameaçam deixar o governo federal. Algumas legendas já liberaram as bancadas para votar como quiserem no impeachment da presidente. Dilma pode perder até 240 votos na votação do processo na Câmara Federal. O PMDB, com 68 deputados, rompeu ontem com o governo e deve votar em peso pelo impeachment. O PP, com 49 deputados, vai antecipar a Convenção Nacional do Partido para discutir se também deixa o barco. O PR, com 40 deputados, deve seguir o mesmo caminho. O PSD, com 31 deputados, liberou os parlamentares para votar como quiserem. O PRB, com 22 deputados, rompeu com o governo no último dia 16. O PTB, com 19 deputados, espera o relatório do deputado Jovair Arantes, que é do partido, na comissão do impeachment para decidir se sai ou se fica. O PTN, com 13 deputados, aprovou ontem o voto independente dos parlamentares e, em 11 de abril, decide a posição do partido. O PSL tem dois deputados indefinidos, assim como o PEM. O vice-presidente PMDBista, Michel Temer, já afia as garras para assumir o cargo de Dilma Rousseff e prepara uma caravana da vitória em viagem pelo país, agora em abril. Parece nem pensar que há a possibilidade de ele não virar presidente, mesmo com o Congresso aprovando a saída da petista. É que o Tribunal Superior Eleitoral pode caçar os dois acusados em ação da oposição de usarem dinheiro da corrupção na Petrobras para campanha de reeleição. Um corpo foi encontrado em um lote vago ao lado de um prédio em obra no bairro Buritis, em Belo Horizonte, nessa manhã. Foi na rua deputado Fábio Vasconcelos. Segundo a PM, um funcionário da construção estava chegando para trabalhar quando encontrou a pessoa morta enrolada em um cobertor perto de um monte de lixo. O terreno é usado como um atalho para a rua deputado Sebastião Nascimento. Ainda não há informações sobre a causa da morte. Autoridades de saúde estão preocupadas com o avanço dos casos da gripe H1N1 por 11 estados brasileiros, o maior número em São Paulo, onde a campanha de vacinação nacional, que começa em 30 de abril, foi antecipada para o próximo dia 11. Para o Ministério da Saúde, Minas Gerais até o momento tem um quadro dentro do esperado e por isso não há necessidade de antecipar a vacinação. Mas o governo estadual enviou um alerta epidemiológico para as unidades de saúde, pedindo atenção dos profissionais neste período. O Estado vai receber 5.278.400 doses da vacina contra a gripe para a campanha, que será entre 30 de abril e 20 de maio. A Prefeitura de Divinópolis decretou estado de emergência por causa da dengue. Duas pessoas já morreram em decorrência da doença neste ano e a previsão é de que no próximo mês a cidade tenha o maior pico de casos de dengue em toda a história. O prefeito de Divinópolis assinou o decreto de situação de emergência por causa do alto índice de dengue na cidade. De acordo com Vladimir Azevedo, novas ações vão acontecer em caráter de urgência na tentativa de diminuir os casos da doença. O decreto mostra toda uma sinalização para que a sociedade fique atenta e que este assunto possa ser prioridade imediata da pauta, além da Secretaria de Saúde, da pauta de governo. Somente nos três primeiros meses deste ano, já foram notificados 2.227 casos da doença contra 1.774 em todo o ano passado. De janeiro até agora, duas mortes por causa da dengue já foram confirmadas e outras três estão sendo investigadas. Na UPA, nós já colocamos um terceiro clínico exclusivo para o tratamento de dengue, só ontem fez 67 atendimentos. A partir da semana que vem, nós vamos instalar uma unidade temporária ao lado da unidade de pronto-atendimento, a UPA. 15 novos agentes serão contratados na próxima semana para se juntar aos atuais 200 agentes de endemias e de saúde que vistoriam os 112 mil imóveis da cidade. A prefeitura acredita que daqui a duas semanas, a cidade terá o maior pico de casos de dengue na história do município. A pessoa pode ter dengue hoje e voltar a ter novamente daqui a pouco tempo e o risco dessa pessoa ter formas graves tem aumentado. Então a gente tem visto muitos casos de dengue, de forma bem grave, pelo mesmo mosquito. Um temporal deixou desabrigados, matou animais e fechou uma estrada em bom repouso no sul do estado no fim dessa terça. De acordo com o prefeito Edmilson Andrade, o município foi atingido por uma tromba d'água. A força da água arrastou galhos e objetos que encontrava pela frente. Nessas imagens registradas pelo celular de um morador, dá para ver a força da enxurrada. O que é isso? Não foi dessa, meu Deus do céu. A pista ali vai rodar. A rodovia MGC 884, que liga Bom Repouso a Fernão Dias, foi atingida pelo Lamaçal e interditada nos dois sentidos. Ainda não há previsão para liberar a pista. Um desvio de veículos está sendo feito por uma estrada de terra do município. A lama também destruiu quatro casas. Os moradores foram levados para a residência de parentes. Outras sete famílias tiveram que deixar o local onde moram por estar em zona de perigo. Vários animais, como cavalos, galinhas e porcos, morreram devido às inundações. Ô, mas que situação. Você está rodando mar, roubando terra. Ô, da onde está saindo isso? Quarta-feira com previsão de pancadas de chuva no sul, zona da Mata e Triângulo. Nas outras regiões do estado, o tempo varia de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas em ligeira elevação. Em Belo Horizonte, a máxima é de 30 graus. 28 em Alvinópolis. Em Poços de Caldas, a temperatura chega aos 29 graus. Aos 31 em Campina Verde. E em Tiradentes, 26 graus. Belo Horizonte, em imagem ao vivo do Alto da Serra do Curral. A temperatura, neste momento, é de 29 graus. E a umidade relativa do ar está em 51%. A seguir, uma criança é picada por um escorpião em uma escolinha de Belo Horizonte. A reportagem você vê já, já. Uma criança foi picada por um escorpião em uma escola particular no bairro Nova Gameleira, em Belo Horizonte, nesta manhã. A menina de 3 anos estava no refeitório quando foi picada. Sentada, lanchando. De repente, ela deu um grito. Ligamos para a mãe. A mãe pediu que ligasse para o 193. O 193 veio dar o socorro. A dona do imóvel diz ainda que a escola funciona há 20 anos no mesmo lugar no bairro Nova Gameleira. E é a primeira vez que um aluno é picado. Ela disse também que não há materiais acumulados que possam favorecer o aparecimento de escorpiões. Fez questão de mostrar todos os cômodos, que passam por limpeza diária. Nessa época, está aparecendo muito. Inclusive, deu na televisão. Estava aparecendo muito, então a gente estava tendo o máximo cuidado. Eu acredito que pode ter vindo de algum esgoto, alguma coisa, né? Mostrou também os relatórios de dedetização, feita uma vez por ano. Agora é redobrar a atenção. Redobrar a atenção. A Secretaria Municipal de Saúde de BH diz que vai mandar uma equipe do controle de zonóis ainda nesta tarde para fazer uma vistoria na escola pequeno construtora. A menina picada segue internada no Hospital João XXIII em observação. Serasa faz feirão para limpeza de nomes em BH. Os detalhes no próximo bloco que traz ainda a notícia da Europa sobre a justiça no caso do mineiro Jean Charles morto confundido com terrorista em Londres. Consumidores e endividados de Belo Horizonte têm uma oportunidade de renegociar diretamente com os credores na primeira edição do feirão Limpa Nome da Serasa em Minas. O evento está no estacionamento do Via Shopping Barreira, em Belo Horizonte, até sábado. O horário de funcionamento é das 8 às 18 horas. Veja agora oportunidades de trabalho oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de BH. 10 vagas para eletricista, com salário de R$ 1.388. 4 vagas para montador-soldador, salário de R$ 1.500. 2 vagas para vendedor de comércio varejista, com salário de R$ 1.020. Uma vaga para porteiro, salário de R$ 926. Outras vagas no site maisemprego.mte.gov.br Uma última notícia, a Corte Europeia de Direitos Humanos rejeitou hoje o recurso apresentado pela família de Jean Charles de Menezes. O mineiro de Gonzaga, do leste do estado, foi morto por engano pela polícia britânica, que o confundiu com um terrorista em 2005, duas semanas após atentados em Londres. O tribunal considerou que a justiça britânica conduziu uma investigação efetiva sobre a morte, ainda que nenhum policial envolvido no caso tenha sido processado criminalmente. Vem aí o TV Verdade e outras informações, você confere nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Eu volto amanhã, depois do Alterosa Alerta. Até lá. Tchau.